Eu queria fazer parte, nós ficamos muito honrados com o convite dele, foi uma parceria bacana. Para a gente, como a Manu já falou, para a gente é legal estar visitando todos os segmentos, não ficar uma coisa restrita ao homossexual, ao movimento LGBT. A gente está aqui lutando contra a intolerância de um modo geral. Então é isso, a gente espera que vocês tenham visto uma bacana. Então, espero que vocês gostem. Hoje é praticamente uma apresentação mesmo. Né, Vanessa? Depois a gente começa a entrar realmente no tema, propriamente dito. Estamos aí, a Gani é isso, a gente trabalha, a gente luta, busca e corre atrás. São 22 anos de... eu digo para o Bruno que é resistência. Muita gente começou a ouvir com ele e já parou. Né, porque eu lembro de um tempo que falar que você era homossexual, você realmente era morto, era fedrejado, era esfumaçado. Hoje em dia a gente já tem o máximo de tranquilidade. Tanto é que aqui nós estamos numa... Uma sociedade civil. Oi? Sociedade civil. Uma sociedade totalmente mista aqui, né? Todos os credos e convicções aqui reunidas. Então, antigamente falar que era homossexual, que era gay, que era lésbica, as pessoas saiam correndo e parecia que pegava, né? Se nós ficarmos perto, nós ficarmos também. Hoje em dia não, as pessoas conseguem até nos dar a mão, abraçar e tal. Então isso aí já é uma evolução, imagina. Então, estamos aí. Vamos procurar fazer o melhor possível. Tomara que agora a gente engrene e na segunda vez a gente tenha mais gente, entendeu? E vamos para frente. E vamos para frente.